Thiago, achei um cara aqui, Thiago. Porra, que foda-cura. Casa em curso, marcando nova zona segura. Será que tem vant aí, alguma coisa do tipo? Não. Esse cara tá ali em cima, ali ó. Vou correr pra vocês aí. Vant inimigo no ar. Ó, tem gente que tem nome aqui ó. Sniper, abaixa as cabeças. Subi no estádio, não vai tomar uma arma. Vai dar não. É lá no morro Thiago. Tá aí. Agora. Jogando, granada de pumaça. Não, pra você. Acho que tá descendo aqui ó. Acho que tá descendo aqui ó, nessa casa. Lá no morro Thiago, vai uns correr em casa. Atac 100. Ele tá comando uma desigualdade pra cá. Vai tomar uma desigualdade. Apenas uns ladrões. Falando, guerreiro, ataque. Usando bomba multi-banker. Mandando fumaça. Falando. Para, galera. O que é que tá aí, tchau? Ó, só tem 18 vios Ó, a morte tá ali, pô, vão ali, ó Tem gente com uma cena, tem gente com uma cena embaixo Tem, tem, embaixo e cima Ó, eu entrei na casa, hein Derrumbei, derrumbei Vai pra zona segura Embaixo você, boa Matei Entra essa casa aqui, ó Opa! Opa! Matei A pistolinha Gas em curso, marcando nova zona segura É nosso, hein Ó, tem de vir por trás, hein Gas, se movendo Vai pra zona segura agora Ataque aéreo, acaso, arrago Opa! Só mais um, hein Tá ali, ó Aonde? Cadê, galera? Tem mais Aqui, ó Ah porra Saiu 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 Nossa Isso aí ó Prazer Aê Táanato errado, hein Tem que ela É E caiu Ele caiu, pô Sim, sim, saiu da... Os caras devem ficar felizes, né? Só três, só na equipe. Quantos padrão? Ah, gol chegou de queda. Ah, gol chegou de queda. Ah, parece que mudou as paradas. Que diabo, sai que não vieram. Lula! Ah! Ah! Ah!